Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Erte Silva, eu sou ortodontista, um apaixonado por odontologia e oclusão e nós vamos ministrar um curso aqui no BOC com o tema tratamentos de alta complexidade, uma visão ortodôntica e reabilitadora. Nós iremos abordar desde o diagnóstico 3D, que nós chamamos de protocolo CEG, onde nós avaliamos o paciente de forma tridimensional, para nós diagnosticarmos de forma correta e assim compartilharmos essas informações com os cirurgiões bucomaxilos, com os reabilitadores orais, com os implantes odontistas, com todo o time que vai trabalhar em cima desse caso complexo. Serão dois dias de muita intensidade, onde nós vamos compartilhar várias ideias com todos os profissionais envolvidos. Para maiores informações, é só vocês acessarem o site do BOC ou nos telefones que aparecem no vídeo. Tenham todos um bom dia e espero vê-los no curso. Um abraço.